Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net, logo após o último vídeo, estou aqui com o Toadão novamente, temos 3.500 coins, e lembrando a vocês, código USP ativo aí 40% de bônus, se você chegar aqui com a de USP e depositar 350 dólares, você vai ter esse mesmo valor que eu tenho aqui, que equivale aqui uns 510 dólares, ou seja, você ganha A lei tudo acima aqui, tudo acima de 2.500 coins é Profit pra gente, a gente vai abrir esses 3.500 coins aqui na caixinha da Best Yencatu Sniper, eu falo aí, né? Bora lá, nem sei se eu falo que eu estou chegando aos campeonatos, eu estou tão desligado do CSGO, tá? Bora lá então, manos, e mano, eu queria essa faquinha aqui Opa, aqui o Confermed, aqui o Confermed, vamos ver se essa caixinha está compensando, tudo acima de 2.500 é Profit, pessoal, por causa do bônus, 401, já começamos no Profit, acho que vocês não estão discutindo o Toadão, cara, infelizmente o meu OBS está bugado, vou ter que reinstalar ele, ele não está gravando o Discord, nem o áudio do Windows, eu não sei porquê, cara Opa, faca, irmão, faca, não posso gritar que está de madrugada, faca, irmão, faca, 1.600 coins, cara, já começamos como? Bora 5, bora 5, bora 5 Duas aberturas, 2.000 pontos, falou e tudo, cara, falou tudo Vamos ver aqui, irmão, eita, agora 7 cobrou, 7 cobrou, 7 cobrou, 7 cobrou, 7 cobrou, nossa senhora Uma de 10, bora Uma de 10zinha, vamos ver, vamos ver Eita, pô, quando dá abre de 10, tem lá o PC, mano Nossa, o 7 cobrou muito 4, 4 está melhor, cara, o 7 está cobrando, hein, pessoal Vamos ver Vamos ver Cara, eu achei massa essa nova Alp, cara Ah, não é tão nova não, tá É, agora a caixinha, ó, tá bom que a gente, eu acho que a gente vai ficar no Profit, acima de 2.500 a gente fica, a gente já bateu 2.500 ali Então, tipo, o que vinha aqui é lucro, mas Deu uma lagadinha no 7 até, pessoal, eu vou dar uma pausa pra ver o que tá lagado Bora, bora, pessoal, voltamos aqui Vamos ver, modo 4, modo rápido, não Caralho, a caixa começou a cobrar, hein Se vir ruim nessa, vai 3, beleza, vamos ver Caixinha começou, o site começou a cobrar, gente Caixinha começou, eita, a caixinha deu ruim 3 vezes? Nossa Foi a faca vindo 4, pô, vindo 4 vezes, eu acho 3 vezes? Vamos ver Ah, agora veio uma hospizinha, acho que 3 vezes é o segredo, hein, cara Tetraitor 130, mais 3 Vamos ver aqui Esse aqui vem aqui, pra gente agora Bom, 10 vezes? Bora, mais uma de 10 Eita, vai explodir o PC, o site, o site tá lagando, não sei porquê Não, não tem tanto online nessa hora, não Cara Pessoal do céu, a caixinha A gente, depois que a gente dropou a faca, a caixinha A caixinha cobrou, hein A caixinha cobrou É, ó Ó, tá bom Não vai reclamar, não Pessoal, tamo no profit Ó, começamos com 3.500, perdemos um pouco do bônus Mesmo com a faquinha A caixinha cobrou a gente pra caramba Mas terminamos com uma faquinha bem top aí Vamos fazer o seguinte, cara Contratinho tudo que não for faca E skin vermelha Tudo isso aqui no contrato Pode ser que a gente saia um pouquinho mais no prejuízo, mas Vamos fazer contrato aqui, vai É o jeito É, vai que vem outra faquinha, é verdade Já de qualquer jeito já estamos no profit Essa faquinha salvou muito A caixinha, cara Essa caixinha tá legal, mano Interessante Eu acho que a de 10 dólares ali A de 90 coins tá melhor Bem melhor Porém essa daqui não tá ruim não, cara Abriu algumas delas Pode ser bom Não abra muito Pode ver que Se você tirar algum profit já sai dela Tirei uns profit E ela já começou a ficar bem ruim Então abre ela Se tirar um profitinho usar Sai, não arrisca muito nela não Troca pra outra Mas essas caixinhas estão Interessantes, cara Tá interessante essas caixinhas dessa semana aí Sinceramente das duas O último semana tinha sido bem ruimzinha As caixinhas eu achei Mas tá interessante essa semana aí Ah, estamos perdendo um pouquinho aqui Mas a gente transforma pelo menos Em skins mais bonitas, né, cara 129, 300 Aí Pessoal, tá 34 34 pra 300, vai Fala 300 Vamos ver Fala 300 Opa Fala 300 Fala Nossa que bait Nossa que bait Mano do céu Pessoal, é isso Terminamos aí com uma faquinha Com uma uspizinha Cara, deu bom Ganhamos profit em cima do bônus ali Pra você Deu elas por elas aí Depositado com bônus Uma faquinha Uma usp Duas usp Podia ter dado melhor Podia ter dado muito melhor Tiveu um azar depois ali Na verdade Eu recomendo Quando você dropar uma coisa muito cara Numa caixa Troca de caixa Sempre começa a dar ruim E é isso, cara Quem gostou Deixa aquele like Se inscreva Utiliza o código usp aí Faz o form aí Pra receber o brindizão É nóis Valeu